Preocupados com o risco de acidentes no acesso da estrada velha do INCRA, a BR-174B, os vereadores José Pereira e Alex Rodrigues de Souza, que rarinha filho, apresentaram indicação para que a Prefeitura construísse no local um trevo ou rotatória. Há uma semana, o vereador Alex Rodrigues de Souza esteve no local, onde é intenso o tráfego de carretas que transportam leite e gado de corte. Nesta segunda-feira, a Prefeitura, em atendimento à indicação dos vereadores, já deu início às obras. Depois que a gente fomos lá com a imprensa e tudo, agora estão fazendo. Isso aí, muitos motoristas já me ligaram, me agradecendo, porque a demanda ali estava muito grande mesmo. Porque, você vê, eles vinham do sentido da Vila Bela para virar ali, tinha caminhoneiro que manobrava em cima da BR, em ponto de acontecer qualquer acidente. Então, ontem eu estive lá, olhando, e pelo que eu estou vendo lá, agora vai facilitar sim, dos motoristas virarem ali com mais segurança, e isso vai evitar até de ocorrer qualquer acidente. Já sendo atendida a sua indicação? Com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a imprensa, TV Santa Catarina, por estar atendendo nós nessas indicações, entendeu? Vamos ver a ponte também, e a ponte está 100%. Quero parabenizar o prefeito Donizete, ao Sérgio, coordenador da Secretaria de Obras na Zona Rural, e toda a imprensa. Quero parabenizar a pessoa, a sua pessoa, que tem também me ajudado, e a imprensa tem me ajudado para nós estar divulgando essas nossas indicações, que vai de encontro com as necessidades do nosso povo. Obrigado.